Música Você tem um animal de estimação? Você não quer que ele adoeça ou sofra, certo? Então é muito importante saber que a circulação dos animais na praia pode causar problemas que comprometem a saúde deles. A doença, conhecida como verme do coração, é transmitida pela picada de mais de 60 espécies de mosquitos e faz com que o verme se aloje no coração do bichinho. Os animais podem adquirir conjuntivite, doenças de pele, verminoses, além de queimar suas patas quando colocados no chão ou na areia quente. Além de não ser bom para o animalzinho circular pela praia, o contato deles com a areia e a água pode contaminá-las, causando nas pessoas parasitoses, bicho geográfico e outras infecções. E atenção! Não se esqueça de colocar a coleira sempre que for passear com seu animal. Ele não tem controle sobre suas reações e impulsos. Por tudo isso, respeite a lei municipal que proíbe o trânsito de qualquer animal nas praias de Vila Velha. Essa lei existe para proteger a saúde e a segurança do cidadão e a saúde e bem-estar dos animais. Prefeitura de Vila Velha Legenda Adriana Zanotto